É o Canelo no beat, caralho MKZ, yeah, me again boy MKZ, yeah, me again boy MKZ, yeah, me again boy Eu canelo no beat, caralho MKZ, yeah, me again, boy Eu canelo no beat, caralho Eu canelo no beat, caralho MKZ, yeah, me again, boy Eu canelo no beat, caralho